Música Oi todo mundo Gente, seguinte, Jornal Nacional no ar Luiz, bicho, como assim? Jornal Nacional não era aquele fan news? Sim, 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 Munda, era aquele fan news Mas assim, eu fiz uma enquete com vocês e a maioria disse Eu prefiro o Jornal Nacional Então, pra alegria de todos e geral da nação, não é assim que fala? Eu trago o Jornal Nacional de volta e já trago com o que? Com notícias do Sean Porque faltam 3 dias pro nível do Sean Ele vai fazer o que? 20 anos Pra gente, ainda parece um bebê de 12? Parece Se bem que bebês não tem 12 anos Mas, é... ele vai fazer aniversário E já levou aí os amigos para fazer uma tour aí na Europa É, Eurotrip que fala Aí quer dizer, né gente? A gente faz aniversário, a gente espera que nossos amigos, né? Se temos amigos, se é que temos amigos Nós esperamos que o pouco que temos traga alguma coisa pra gente O Sean não O Sean dá de presente aí viagens, não é mesmo? Quer dizer, quem pode, pode, quem não pode Se sacode, já estou me sacudindo E por falar em sacudir Harry Styles Quer dizer, acho que não tem nada a ver com sacudir Mas o Harry, gente Tava aí modelando, né? Todo dele e dele Que Harry Styles é Mas aí o que chamou a atenção Foi esse tênis da Vans E todos nós sabemos Quem usa muito Vans Quem usa muito aquela Didas Quem é esportezinho, né? Que é o marido dele Isso mesmo, o Lou Pelos meus cálculos aqui Esse tênis da Vans É do Louie E por falar em Louie Falando em Louie, né? Ele tá aí sendo um dos jurados do X Factor E sempre no X Factor Tem uma parte do programa Que cada um vai Cada jurado vai pra sua casa, né? Com os participantes do seu grupo E tão aí especulando E o convidado que o Louie vai chamar Pra participar aí Vai ser o Nile Especulações, né? Que eu acredito que pode ser real, gente Porque todo mundo sabe É amizade, não é mesmo? Que os meninos da One Direction tem até hoje Então assim Pode ser o Nile Outras pessoas estão dizendo que pode ser o Liam Eu não sei Mas assim Se for o Liam também, né, gente? Lilou, vivo forever Os meninos sempre nos dando orgulho Por falar em orgulho O momento Itimalia de hoje Vai ficar com Zendaya Numa revista aí Minha Reclair Capa da revista E recheio da revista também Eu amo a Zendaya, gente Zendaya é uma homona Ela é mais... Porque até tá na lambida do dia de hoje Mas a lambida do dia de hoje tá mais hot Então assim Zendaya tá aí no Itimalia E pra cada momento Itimalia nós temos o momento Ave Maria Que hoje, como eu não tenho nada pra falar assim de Ave Maria Eu vou colocar o Ave Maria de sempre Que é o embuste do pai E os meninos do C&Soul Né, eles estão no Brasil Pasmem Eu fiquei sabendo disso hoje, gente Eu sou o pior fã do mundo Mas eu fiquei sabendo disso hoje Inclusive hoje também eu postei Reação aí dos meninos do C&Soul Com o Silvuele Louca Tá bem legal Vai assistir depois desse vídeo E eles se encontraram com quem? Com a presidenta do Brasil Isso mesmo Anira Se encontraram com a Anira Anira é maravilhosa, gente Quer dizer Eu voto sim Obrigando com um bom 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 Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Deixa eu te dar uma coisa Se eu me pino, mas não, eu te pego de cheiro Oh meu Deus Abre, 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 abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre Oh meu Deus Ah E o bolinho Ali broke Anunciou aí nas suas redes sociais Lançamento Quer dizer, não anunciou o lançamento Mas disse que está chegando com o Ali Broke 1 Estamos todos sedentos, Ali Pode vir, pode entrar Né, pode entrar Ali Broke E falando em Ali, a gente já lembra de quem? De Lauren Herag Não é mesmo? Na verdade não, né? Quando a gente fala da Camila Que a gente lembra da Lauren Mas enfim É... Lauren tá aí, né? Na natureza Presa No Cannabis Só na minha fanfic mesmo Que Lauren não fuma, né gente? Que ela é pró-vida Quer dizer Anti-drogas Mas Na vida real Ela tá aí na natureza Postou foto aí Caminhando Não sei Enfim E essa roupa Que tá maravilhosa Mas a gente quer saber Lauren Onde é que você esconde o Cannabis Mon amor? Né? Quando sai com essas roupas Porque com certeza rola, gente Com certeza Não vamos nos enrolar Com certeza rola um Cannabis Enquanto a Lauren tá malhando Quer dizer Vai caminhar Vai respirar um apuro E daqui a pouco Tá fumando os Cannabis Fica difícil de defender Senhorita Lauren Difícil até demais Vou falar em coisas difíceis Gente A Demi Foi pra reabilitação Ontem ela postou uma carta aos fãs Eu fiz até um vídeo aqui Bem rapidinho Lendo a carta Traduzida E Vamos mandar aí Forças pra Demi Todas as relações possíveis O TMZ A gente não confia muito em TMZ Mas enfim Eles disseram que Os parentes Já tinham até confiscado O celular dela Iriam mudar o número Pra tentar afastá-la De mais influências E é isso Vamos esperar Aguardar aí Eu pelo menos Estou super feliz Porque a Demi Postou aí essa carta Disse que tava bem Disse que enfim Ia continuar firme e forte É isso que a gente espera É isso que a gente quer E a lambida do dia de hoje Gente Vai ficar com essas fotos Da Perry Meu Deus do céu A Perry tá postando essas fotos No Instagram Tá Fazendo Do nada Gente Eu abro o Instagram Aí vejo essas coisas Aí tem aquela parada Cardiorrespiratória Depois Ela não vai poder pagar Uma medicação pra mim Eu vou ter que ir Pedir a Samu Pedir uma UPA Então assim gente Bora lamber Com vontade Mas eu quero aqueles lábios Bem molhados De tantas lambidas Que daremos Na Perry Ah filhinho Eu não gostei da lambida Do dia de hoje Como é que você retorna? Você retorna com Com o jornal Com as lambidas E você põe a Perry Eu não queria a Perry Eu não queria Eu sou imunda Ai que saudade Que eu tava do imunda Gente Vou chorar Mas assim Eu não aceito Não admito Uma pessoa Que sequer Supõe Que a Perry Não valha uma lampida Por isso Toca aí Aquele hino Daquela música E mostra Fotos da Perry Aí E problema seu Se você não gostar Pê 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 Pó 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 E aí bebê Vai supar ou vai lamber Vai morder ou vai bater Não fala Quero saber E aí bebê Vai supar ou vai lamber Vai morder ou vai bater É você quem vai juver E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Do jornal de hoje Um ótimo começo de semana Pra todo mundo Já comenta aí embaixo O que você quer ver aqui no jornal O que você sente falta Curte esse vídeo Que é muito importante Vocês curtirem o vídeo Compartilharem Pra poder ajudar o canal a crescer Pra poder ajudar A incentivar a fazer mais vídeos Então é muito importante Que vocês façam isso Hoje eu já postei Uma reação de manhã Na Os Meninos do C&Soul Então vai lá e assiste Mais à tarde eu postei também Como decorar o quarto Vocês falaram muito aqui Desses posters e tal E aí eu fiz um vídeo Mostrando tudo como eu fiz Quanto eu gastei Então também clica aqui Vai assistir E é isso A gente se vê no próximo Ah! Importante também Me segue lá no Instagram E no Twitter Que eu sempre posto Coisas lá no stories Posto no Twitter também Converso um pouco com vocês E é isso A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou! Tá bom! Tá bom!